Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias, e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática financeira para passar no concurso. Com certeza, nessa aula de hoje, através do método MPP, você, é isso mesmo, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver questões de matemática financeira como você nunca viu, para você não errar mais na hora da prova. E para mostrar para você que realmente o método funciona, coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa que faz parte do grupo dos 5%. Olha que depoimento bacana, olha que legal, vamos lá, olha que maneiro, olha aí, simbora, se liga aí no depoimento da Renata. Boa noite, gostaria de dividir com vocês a alegria que estou. Adquiri o curso de vocês para o TJ São Paulo há dois dias e estou muito feliz de verdade. Sempre acompanhei vocês pelo YouTube, mas vi, preste atenção, o momento de aperfeiçoar meus conhecimentos com um direcionamento. Estou no módulo de raciocínio lógico. Assisto uma aula por dia, pois tenho os estudos da faculdade e as demais matérias do concurso. Mas tenho que confessar que minha vontade é ficar só no curso de vocês. Espero poder deixar um depoimento que fui aprovada no concurso. Mas desde já, obrigado por tudo, MPP. Renata Gonçalves Jainto, aluna do grupo dos 5%. Marcão, que parada é essa? Estou aqui pela primeira vez, que parada é essa aí de grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Por isso que nós falamos, o grupo dos 5% é o nosso conteúdo pago. São os nossos alunos que fazem parte desse grupo. E realmente no grupo dos 5% tem uma pegada diferente. A parada é diferente. A gente pega na tua mão e a gente só solta no dia da posse, no dia da nomeação. E esse depoimento, ele deixa uma coisa aí muito clara. A questão do investimento. Olha aí a Renata, igual você. Igualzinho você. Está aqui no YouTube, está maratonando as aulas. Como eu sempre falo, as aulas do YouTube, elas ajudam. Mas vai chegar o momento que você vai ter que investir. Está aqui. A ideia é sempre essa, a escadinha. Está aqui no YouTube, está maratonando as aulas, tudo lindo. Mas para chegar no topo, você tem que investir. É a hora de você entrar para o grupo dos 5%. Igual a Renata. Ela foi assistindo aqui as nossas aulas gratuitas no YouTube. Foi ganhando ali conhecimento. Só que ela entendeu que para ela dar o próximo passo, ela teria que investir. Foi a hora que ela tomou a decisão de entrar para o grupo dos 5%. E eu tenho certeza que vai chegar o seu momento. Se não chegou ainda, cara, vai chegar. Que é inevitável. E eu sempre falo também isso aqui no canal. Se não for aqui no Matemática para Passar, você vai investir aí em outro curso, em um concorrente. Em algum momento você vai ter que fazer esse investimento. Cara, carreira de concurseiro, é uma carreira ali. Então tem que ter investimento. Você tem que comprar livros, cursos, não adianta. Uma hora você vai ter que investir. Legal? Então, família, é isso aí. Esse é o depoimento da Renata. É um depoimento bem bacana. E é o nosso combustível. É o nosso motivacional. Toda a aulinha a gente sempre começa com um depoimento desse. Bem bacana. Legal. Agora, de boa, eu quero falar com você que está estudando para o concurso do Banco do Brasil. No finalzinho dessa aula, faltando aí, né, alguns minutinhos para acabar, finalzinho mesmo da aula, cara, você terá uma grande oportunidade de sair das trevas. É isso aí. Ou seja, de virar esse jogo aí com a matemática financeira do Banco do Brasil. Então, fique até o finalzinho da aula, porque no finalzinho a gente vai trocar uma ideia, tá? A gente vai bater um papinho. Agora, falando um pouquinho da aula de hoje, que vai rolar na aula de hoje. Nessa aula de hoje, através da técnica do arrasta-arrasta, olha aí, ó. Através da técnica do arrasta-arrasta, vamos aprender a interpretar e resolver, de uma forma rápida e simples, questões de juros compostos. Então, é o que eu sempre, né, falo para os alunos. Cara, um aluno sem técnica, um aluno sem macete, numa provinha, principalmente do Banco do Brasil, é igual um leão sem dente na savana, vai ser abatido, não adianta. Tem que ter técnica, tem que ter método para você ganhar tempo na resolução das questões. E esse método de hoje, essa técnica que vamos utilizar hoje, cara, ela é infalível. É a técnica do arrasta-arrasta. Com certeza, você vai gostar. Então, família, é isso aí. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá, vamos dar início à nossa aulinha. Para cima deles, vamos embora. Está aí, ó. Juros compostos. Vamos lá. Juros. O que significa juros? A palavra juros. Juros é a mesma coisa que rendimento. Só que nos juros compostos, os rendimentos são variáveis. Aí é aquela ideia que você já tem aí na tua mente, na tua cabeça. É a ideia dos juros. É a ideia dos juros. Sobre o quê? Juros. Só que isso só é válido aqui nos juros compostos. Nos juros simples, os rendimentos, né? Eles são constantes. Cuidado. A ideia que você tem aí fixada na tua cabeça, que é a ideia dos juros sobre juros, né? O cartão de crédito, aquela loucura toda, é só nos juros compostos. Beleza? Por isso que os rendimentos são o quê? Variáveis. Vamos lá. Vou criar aqui um esqueminha, né? Para elucidar melhor o modelo dos juros compostos. Só para a gente tirar uma onda aqui. Vamos lá. Vamos supor que você tem uma dívida de R$10. De R$10, não. De R$100. Tá? Aí eu vou criar aqui um esqueminha para elucidar ali o modelo. Aí a taxa de juros, eu tenho um toque, tá? Eu tenho um toque. Então eu tento alinhar aqui o máximo. Pô, Marcão, tá torto, mas eu tentei. Vamos lá. R$100 a dívida e tá sendo cobrada aí uma taxa de 10% ao mês. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá. Primeiro mês. Ele vai te cobrar juros? Vai. Vai te cobrar juros de quanto? De 10%. Então 10% de quanto? De R$100. Então no primeiro mês, você pagou R$10 de juros. Então 100 mais 10 vai dar quanto? R$110. Deixa eu chegar um pouquinho para lá. Para ficar um pouquinho afastado aqui. R$110. Legal. Aí no segundo período, ele vai te cobrar juros? Você não pagou. Ele vai te cobrar juros? Vai. O mundo é capitalista, o mundo é feio. Ele vai te cobrar juros de 10%. Só que 10% é em cima de quanto? Dos R$110. Então ele vai te cobrar quanto de juros? R$11. Então no segundo período, você vai pagar R$11 de juros. Então R$110 mais R$11 vai dar R$121. E assim continua a brincadeira. Continua ali a ideia dos juros sobre juros. Por isso que os rendimentos de cada período, esses rendimentos, esses juros, eles são o quê? Variáveis. Você pagou R$10 no primeiro, R$11 no segundo. E assim, esses juros vão aumentando de forma exponencial. Os juros, aqui nos juros compostos, o crescimento da dívida, a sua dívida, melhor dizendo, ela cresce de forma exponencial. Por isso que chega o momento que você está pagando aí uns juros absurdos. E você abre o berreiro. Então o crescimento da dívida a juros compostos, esse crescimento, ele se dá de forma o quê? Exponencial. Por isso que a representação gráfica dos juros compostos é uma função exponencial. Anota isso aí que é importante. A banquinha pode te cobrar isso de forma teórica. Tá legal? A representação gráfica dos juros compostos é uma função exponencial. Beleza? Então, criei ali um esqueminha, só para a gente elucidar o modelo. Agora, vamos para as fórmulas. Beleza? Vamos entrar agora aqui nas fórmulas. Vamos lá. Fórmula dos juros compostos. Qual é a fórmula para calcular o montante? Está aqui. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, o M, anota aí. O M significa montante. O C, capital e o F, representa o fator e o T é o tempo. O F é de fator, fator de correção. Então, agora você vai trabalhar com essa ideia de corrigir o capital num determinado tempo. Então, quando você multiplica esse capital pelo fator, você está corrigindo esse valor no tempo. Legal? Então, o montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Fator. Como é que a gente encontra esse fator? Está aqui mastigadinho para você. F é igual a 100 mais a taxa e volta duas casas. Daqui a pouco você vai entender isso. F é igual a 100 mais a taxa e volta duas casas. Você já vai entender isso daí. E a observação. IPC. Importante pra caramba. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, para você usar a fórmula, cara, para você usar a fórmula, fazer qualquer cálculo, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. IPC. O que significa IPC? Importante pra caramba. Então, família, se liga. Vamos agora aprender a encontrar esse fator de correção. A formulazinha é essa daqui, ó. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, agora eu vou te ensinar a encontrar esse fator. É muito fácil. Pelo método MPP é muito fácil. Vamos lá. Fator da taxa de 1%. Aí vai por analogia. Se eu sei fazer o cálculo da taxa, né, do fator da taxa de 1%, né, eu sei calcular de 2, de 3, de 4. Aí vai por analogia. Olha como é fácil. Fator da taxa de 1%. Opa, deu o chabum aqui, ó. Fator, deixa eu até colocar aqui a divisória. Fator da taxa de 1%. Qual é a formulazinha do fator? Ó, fator é 100% mais a taxa e volta a 2 casas. Agora você vai entender aí essa jogada de volta a 2 casas. Olha como é fácil. Fator da taxa de 1%. Vai ser 100. Vai ser igual a 100 mais a taxa. Ou seja, 100 mais 1. Quanto é que dá 100 mais 1? 100 mais 1, 101. Só que na fórmula, eu não uso a forma percentual. 101%. Eu não vou colocar aqui na fórmula 101%. Na fórmula, eu uso a forma decimal. Então, para encontrar a forma decimal, é só você voltar a 2 casas. Então, o fator da taxa de 1% não é 101%. Vai ser 1,01. Esse é o valor que eu vou usar na fórmula. Então, pensa comigo. Se o fator de 1% é 1,01, Qual é o fator da taxa de 2%? 1,02. Qual é o fator da taxa de 3%? 1,03. Aí vai por analogia. 4%. 1,04. E assim sucessivamente. Legal? Se eu tenho o fator de 10%, eu tenho de 20, 30, 40. Aí segue a mesma lógica. Fator da taxa de 10%. Vamos lá. É só seguir ali o bizu. Fator é 100 mais a taxa, não é isso? Então, vai ficar 100% mais 10%. Quanto é que dá 100 mais 10? 110. Só que na fórmula, eu não coloco 110%. Na fórmula, eu uso a forma decimal. Para encontrar a forma decimal, é só voltar duas casas. Então, o fator da taxa de 10% é 1,10. Tá legal? Sempre que terminar em zero, você pode cortar. Então, 1,10 é a mesma coisa que 1,1. Ah, Marcão, por que pode cortar? Porque Deus quis, cara. Ele quer o teu bem. Tira os porquês da tua vida. Tira, tira, tira. Tá? Terminou o zero, corta. Terminou em zero, corta. Pô, é mais agradável 1,10 ou 1,1? 1,1. Tá? É a mesma coisa. Então, 1,10 é a mesma coisa que 1,1. Aí vai por analogia. Qual é o fator da taxa de 20%? Pô, se 10% é 1,1, qual é o fator da taxa de 20%? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vou até molhar aqui a palavra. Vamos ver se você tá entendendo a aula. Pô, 10% é 1,1. Pô, se eu sei 10, pô, com certeza. Eu sei, pô, fazer o cálculo de 20, 30, 40. Porque segue a mesma lógica. Então, se eu tenho um fator de 10%, eu tenho um de 20. Qual é o fator da taxa de 20%? 1,2. Qual é o fator da taxa de 30%? 1,3. 40%. 1,4. E assim sucessivamente. Legal? Agora vamos aqui pro último caso. Pô, se eu sei fazer o cálculo de 13, eu sei de 17, 18, 23, 25, 43, 57. Eu sei encontrar o fator de qualquer taxa. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui pra você entender a jogada. Vamos lá. Eu sei que você tá com uma agonia aí tremenda. Calma, calma, calma. Vamos lá. A gente vai chegar lá. Fator da taxa de 13%. Vai ser 100 mais 13. Quanto é que dá 100 mais 13? 113. Só que na fórmula tem que voltar duas casas, não é isso? Então, 113% é a mesma coisa que 1,13. Aí, vamos lá. Vai por analogia agora. Se 13% é 1,13, qual é o fator da taxa de 17%? 1,17. Aí vai por analogia. 25%. Vai dar 1,25. E assim, sucessivamente. 47%. 1,47. Legal? Então, aqui, a gente aprendeu a encontrar o fator da taxa, né? O fator de correção. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui. Não. Agora, vamos lá. Chegou a hora de praticar. Treino duro. Jogo fácil. Então, primeiro, a gente treina. Vai fazer o treinamento aqui, nas questões. Depois, a gente vai entrar nas questões de prova da Banca CIS Gran Rio. Aqui as questõezinhas. Então, primeiro, a gente treina. Para depois, a gente jogar. Então, a aula é sem precedência. É dividida em duas partes. Vamos lá. Colocando em prática aí tudo o que nós aprendemos. Simbora. Simbora. Exemplo 1. Qual o montante produzido por R$12.000,00, a taxa de juros compostos de 10% ao mês durante 3 meses? Qual é a formulazinha para calcular o montante? Montante é igual ao capital, vezes o fator elevado ao tempo. Então, eu já tenho aqui o valor do capital. Qual foi o valor do capital? R$12.000,00. Eu tenho aqui o tempo. Qual foi o tempo dessa aplicação? 3 meses. E eu tenho aqui o valor da taxa, que é de 10%. Se eu tenho a taxa, eu tenho o fator. Quanto é que vale o fator da taxa de 10%? Fator da taxa de 10% É 100 mais 10. 100 mais 10 vai dar 110. Só que na fórmula, eu não uso 110%. Eu uso a fórmula decimal. Então, voltando aqui duas casas, o valor seria 1.10. Só que quando termina em zero, eu posso cortar. Então, o valor do fator da taxa de 10% é 1.1. Legal. Agora é só substituir. Como é que vai ficar ali? Substituindo na fórmula. Montante é igual. Qual é o valor do capital? R$12.000,00. Vezes o fator. Qual é o valor do fator? R$1.1,00. elevado ao tempo, que no caso aí é 3. Qual é o problema de usar a fórmula? É isso aqui. É a conta. É essa potência maluca aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa continha? 1.1 elevado ao cubo. Não tem jeito. Até um período igual a 3, ele não é obrigado a te dar o valor. Passou de 3, a prova vai te dar o valor. Agora, até um período igual a 3, você tem que fazer no braço. Então, engora o choro e se embora. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 princípio do esquece. Esquece que tem a vírgula. Então, é como se fosse 11 vezes 11 vezes 11 11 vezes 11 121 121 vezes 11 vai dar 1.331 Repondo aqui a vírgula são 3 casas então, repondo aqui seria 1.331 Então, seria M igual a 12.000 vezes 1.331 Aí, vamos lá. Vou te dar uma aula de matemática básica aqui. O zero e a vírgula eles se odeiam. Então, o zero ele vai tentar empurrar a vírgula para fora do número. Então, 3 casas 3 zeros 3 zeros significa que eu vou andar 3 casas para a direita com a vírgula. Se fossem 2 zeros teria que andar 2 casas para a direita. Se fosse 5 zeros 5 casas para a direita. E assim sucessivamente. Então, se eu cortar o zero aqui se eu tirar esse zero daqui para compensar eu tenho que andar 3 casas com a vírgula para a direita. 1 2 3 Olha que lindo! Olha que lindo! Olha o que aconteceu com a continha. Agora ficou mais bonito. Ficou 12 vezes 1.331 Então, 12 vezes 1.331 eu vou usar a técnica do quebra-quebra. Eu vou quebrar sempre o menor. Quem é o menor? É o 12 Então, 12 vezes 1.331 é a mesma coisa que 10 vezes 1.331 mais 2 vezes 1.331 10 vezes 1.331 vai dar 13.310 estou fazendo a continha aqui no amor 2 vezes 1.331 vai dar 2.662 Somando aqui os caras 6 mais 1 7 3 mais 6 9 3 mais 2 5 e aqui 1 vai dar 15.972 Então, esse seria o valor de resgate dessa aplicação de 12 mil reais em 3 meses Beleza Legal, legal Agora, vamos lá família sendo sincero A fórmula em si ela não é difícil de memorizar e até é fácil de se aplicar O problema está onde? Quando você usa a fórmula Está nas contas O problema está nessas contas nessas potências Você fazer essas continhas na hora da prova que é o problema Então Pensando nisso O que o tio Marcão criou? O que nós desenvolvemos aqui no Matemática para passar? Para você fugir dessas continhas aí Desenvolvemos a técnica do arrasta-arrasta Legal? Agora a aula começa a ficar interessante Pô Marcão, até então não tem bisu nenhum tu fez um monte de conta aí Cara, então Eu fiz a conta para mostrar para você que se você usar a fórmula você pode se machucar Agora se você usar a técnica do arrasta-arrasta cara é só alegria Anota aí Técnica do arrasta-arrasta A brincadeira vai começar A luz chegou Vou te tirar agora das trevas Pega a visão Vamos lá Vou te mostrar aqui Olha que legal Um capital de R$1.600 É aplicado a taxa mensal de R$5 No regime de juros compostos Após um período de dois meses A quantia correspondente aos juros resultantes dessa aplicação será igual a Beleza Ele está pedindo ali o valor dos juros Só que para encontrar os juros eu preciso do montante Aí vamos lá Vamos lá Que você é aquele aluno que gosta de fórmula Você memorizou a fórmula Você quer usar a fórmula Pô Marcão não Prefiro a fórmula Beleza Vamos lá Usando aqui a fórmula Olha o que vai acontecer Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo É isso? Vamos lá Qual é o fator da taxa de 5%? O fator da taxa de 5% vai ser 100 mais 5 100 mais 5 105 Só que na fórmula eu uso a forma decimal Então eu tenho que voltar duas casas Então o valor que eu vou usar na fórmula é esse aqui 1.05 Então como é que vai ficar ali na fórmula montante vai ser igual a 1600 vezes 1.05 que é o fator elevado ao quadrado Por quê? Foram dois meses de aplicação Aí eu não preciso nem falar pra você aonde está o drama É você desenvolver essa potência aqui Desenvolvendo essa potência eu vou até fazer aqui as contas pra você Desenvolvendo essa potência você vai chegar a 1.1025 Aí tem a jogada aqui do zero pra te ajudar dois zerinhos ando duas casas Então ficaria 16 vezes 110.25 E aqui você vai ter que sangrar fazendo essa conta Fazendo essa continha aqui você vai encontrar o valor do montante que seria 1.764 Obviamente Se você tem o montante e o capital você tem o juros Você conseguiria fazer a questão? Sim Só que na prova você não ia conseguir fazer essa conta Imagina se fosse 1.05 elevado ao cubo Como eu falei anteriormente até um período igual a 3 ele não é obrigado a te dar o valor Você tem que fazer no braço Aí família entra a técnica do arrasta arrasta Método MPP Vamos aplicar para resolver esse problema A técnica do arrasta 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 O que seria a técnica do arrasta arrasta É a ideia dos juros compostos Eu não inventei nada É a ideia dos juros sobre juros Eu só pensei um pouquinho Se o período for pequeno eu não preciso sofrer Eu não preciso usar a fórmula para achar o montante É só capitalizar período a período Aí eu patenteei com uma técnica do arrasta arrasta Só mudei o nome Juros sobre juros Técnica do arrasta arrasta Então eu vou aplicar ali a ideia dos juros compostos Só que eu vou período a período Eu vou arrastando capital período a período Olha como fica muito mais fácil Olha que legal Vamos lá Capital R$1.600 Qual é a taxa? A taxa é de 5% Então no primeiro período eu vou pegar ali 5% de R$1.600 Para saber quanto rendeu eu vou pegar 5% de R$1.600 Aí repete na sua casa Quem tem 10 tem tudo Como é que eu acho 10%? Para achar 10% basta você voltar a uma casa Então Quando eu volto uma casa eu encontro 10% Então 10% vale quanto? 160 Pensa comigo Se eu quero 5 10 160 Só que eu não quero 10 eu quero 5 Então 5 é metade de 10 Então 5% de 160 vale quanto? 80 Se 10% vale 160 Então 5% é metade Só pode ser 80 Então R$1.600 mais 80 vai dar quanto? R$1.680 Então no primeiro mês você teria quanto? R$1.680 Só que foram dois meses então tem que arrastar mais um período É a técnica do arrasta-arrasta Então 5% de R$1.680 vai dar quanto isso daí? Vamos lá Quem tem 10 tem tudo Para achar 10% basta você voltar a uma casa Tudo tem técnica Então 10% 168 Tranquilão 168 Só que eu não quero 10 eu quero 5 5 é a metade de 10 Então qual é a metade de 168? 84 Então R$1.680 mais 84 vai dar R$1.764 Vê se não é o mesmo valor da fórmula É o mesmo valor Só que ali eu faço até de cabeça Se eu estou ali afiadinho eu faço até esse cálculo de cabeça Então com certeza com a técnica do arrasta-arrasta é muito mais fácil Legal? Então se eu tenho montante e tenho capital eu tenho o valor dos juros Qual seria o valor dos juros? Marcão Juros para quem não sabe juros é o montante menos o capital Então vai ser R$1.764 menos R$1.600 Isso aí vai dar R$1.600 E R$1.600 E R$1.600 Legal? Então esse seria o juros Deixa eu ver se cortou alguma coisa ou não E é isso aí Técnica do arrasta-arrasta Tá? Agora o bizu é esse Para fugir da fórmula Para fugir daquelas potências malucas Vamos usar a técnica do arrasta-arrasta Marcão O aluno desconfiado O aluno infiel Marcão E se o período for muito grande Né? Seis meses Dez meses Aí ele vai te dar o fator Tá aqui Eu já penso em tudo Nesse aluno infiel O que vê problema em tudo Aquele aluno maluco Caramba Agulinha Ai meu Deus Isso não vai funcionar E se for Dez Doze Meio Aqui Cara Não tem como A banca vai te dar Tá? Se você fizesse uma provinha específica De contabilidade Enfim Para algum cargo lá da Petrobras Aí entra outras paradinhas que eu não vou nem falar aqui Que realmente ele exige que você faça esse cálculo Né? Por exemplo A regra do 72 Mas aí é uma parada mais específica Só que para a gente isso não está valendo Então se o período for muito grande ele vai te dar o fator Olha aqui Vem comigo Vamos lá Para a venda de notebooks Uma loja de informática oferece vários planos de financiamento Em todos eles A taxa básica de juros é de 3% compostos ao mês Considerando 1,2 como valor aproximado de 1,03 elevado a 6 Se uma venda ficar acordado que o pagamento será feito de uma única vez Ao final do sexto mês após a compra do notebook cujo valor à vista é de 3,600 Nesse caso no pagamento o cliente desembolsará o mundo é capitalista o mundo é feio Se você ficar 6 meses sem pagar você vai pagar mais Isso é óbvio 3,600 é hoje Daqui a 6 meses é outra parada ele vai te cobrar juros Só que nesse caso aqui é juros compostos Aí vamos lá Quando ele te dá o fator Quando ele te dá o fator na questão é pra você usar a fórmula Por quê? O valor do fator é um valor aproximado É uma aproximação da questão Aí se você arrastar vai dar diferente Então quando a questão der o fator usa a fórmula O que a questão está falando pra você? Usa a fórmula Tá legal? Então se a questão te der o fator usa a fórmula Qual é a formulazinha? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo Então montante vai ser igual Qual é o valor do capital? O valor do capital é o valor à vista 3,600 Vezes o fator Qual é o fator da taxa de 3%? 1,03 Só que aqui vai ficar 1,03 elevado a 6 Porque foram 6 meses Só que 1,03 elevado a 6 da potência vale quanto? 1,2 Então essa potência ele já está te dando na questão Então quando o período é muito grande ele vai te dar esse valor na questão Beleza, agoniado? Agora vamos lá A gente já sabe trabalhar com isso O zero e a vírgula ele se odeia Então o que o zero vai fazer? Ele vai tentar empurrar a vírgula tirar a vírgula ali do número Então dois zeros como eu tenho aqui dois zeros eu tenho que andar duas casas Então aqui uma duas Só que essa barriguinha aqui significa que tem um zerinho ali na parada Então como é que vai ficar a continha? Vai ficar 36 vezes 120 Fazendo aqui o cálculo isso aqui vai dar 4.320 Então esse é o valor que você vai pagar daqui a seis meses Beleza? Então 3.600 hoje Aí você fala lá pro cara da casa Pô, não Pô, só vou ter dinheiro daqui a seis meses Tem como eu pagar? Tem, pô passa um check-in Faz um check-in Só que o check-in daqui a seis meses vai ser de 4.320 O mundo é feio O teu boleto vai ser de 4.320 O mundo é capitalista O mundo é feio Legal? Então para um período muito grande a questão vai te dar o valor do fator Beleza? Agora vamos lá Passamos para mais um exemplo e daqui a pouco vamos entrar nas questões de prova da SIS Granri Fique ligado Fique atento Vamos lá Exemplo 4 Isso aqui cai direto nas provas da SIS Granri Aplicando-se 5 mil no chat Quem manda é a capitalização Capitalização semestral Opa A taxa e o tempo devem estar o semestre Capitalização trimestral A taxa e o tempo devem estar o trimestre Capitalização bimestral A taxa e o tempo devem estar o quê? O bimestre Quem manda é a capitalização Mantra MPP Apareceu lá na questão capitalização Opa Quem manda é a capitalização Então já vou transformar 24% A taxa 24% ao ano O ano tem quantos bimestres? 6 6 Então 24 dividido por 6 vai dar quanto? 4 Então 24% ao bimestre Agora eu tenho 4% 24% ao ano Agora eu vou usar 4% ao bimestre Por quê? Porque a capitalização é bimestral Então tem que passar tudo para bimestre O ano O ano tem quantos bimestres? 6 Então 24 dividido por 6 vai dar 4 Então a taxa efetiva é de 4% ao bimestre Então esquece essa taxa de 24 Esquece Vamos lá O tempo Tenho que mexer no tempo Tempo 4 meses Só que eu tenho que passar para bimestre Por bimestre tem 2 meses Não é isso? Então 4 dividido por 2 vai dar 2 Então 4 meses equivale a 2 bimestres Legal 4 meses equivale a 2 bimestres Aí tudo lindo Qual é a jogada? Já está todo mundo na unidade da capitalização Agora um abraço O que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula? Não Eu vou usar a técnica do arrasta arrasta Vamos lá 5 mil Aí eu vou arrastar um período Vou arrastar um período Então eu vou pegar ali 4% A taxa efetiva é de 4 Esquece o 24 O que está valendo agora é 4 Vou pegar 4% de 5 mil Vamos lá Se eu tenho 1% eu tenho 4 Se eu tenho 1 eu tenho 4 Como é que eu acho 1%? Para achar 1% Basta você voltar duas casas Então 1% vale quanto? 50 reais Só que eu não quero 1 eu quero 4 Então 50 vezes 4 vai dar 200 5 mil mais 200 vai dar 5 e 200 Só que foram quantos bimestres? 2 Então eu tenho mais um período Então eu vou arrastar mais um período Vou pegar 4% de 5 e 200 Vamos lá Se eu tenho 1% eu tenho 4 Então como é que eu acho 1%? É só voltar duas casas Então 1% 50 Opa aqui está errado não está certo 4 vezes 50 e 200 É o inimigo O inimigo Imagina Pensei que eu tinha feito o cálculo errado Agora vamos lá Voltando aqui 52 vezes 4 52 vezes 4 vai dar 208 5 e 200 mais 208 vai dar 5 408 Então esse é o valor do montante Tá legal? Então galera falou em capitalização Ó Mantra MPP Quem manda é a capitalização Tem que passar todo mundo para essa unidade Beleza? Quem manda é a capitalização Tem que passar todo mundo para essa unidade Legal? 24% ao ano Passei para a capitalização Ficou 4% ao bimestre 4 meses Passei para a capitalização Ficou 2 bimestres Então esses valores é que eu vou trabalhar na questão Legal? Beleza? Está tudo certinho Pensei que eu tinha errado Mas tudo lindo Vamos lá Que tem mais um exemplo aqui para a gente detonar Treino duro jogo fácil Vamos lá Simbora Exemplo 5 O montante gerado por um empréstimo foi de R$39.930 Se a taxa do empréstimo foi de 10% ao mês em juros compostos durante 3 meses qual o valor do empréstimo? Agora não tem jeito Tem que usar a fórmula Tem que usar a fórmula Tem que usar a fórmula Tá legal? Para achar o capital Tem que usar a fórmula Beleza? Então está aqui Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo Então aqui ele quer o valor do empréstimo Se ele quer o valor do empréstimo Você tem que usar a fórmula porque ele está pedindo o valor do capital Não tem como você voltar descontando Porque quando chegar em desconto você vai acabar se atrapalhando Porque tem um modelo para o desconto comercial e tem um modelo para o desconto racional No desconto comercial tem como você ir abatendo voltando Já no racional você não pode fazer isso Então eu prefiro usar a fórmula para não misturar as estações Porque você pode se enrolar lá em desconto Beleza? Então Quer o capital? Tem que usar a fórmula Beleza? Quer o capital? Tem que usar a fórmula Então vamos lá Jogando aqui na fórmula Montante Qual é o valor do montante? Já está tudo aqui 39.930 É igual ao capital que eu não sei vezes o fator Qual é o fator da taxa de 10%? 1.1 A gente já fez aí várias vezes Elevado ao tempo Por 1.1 1.1 elevado a 3 A gente já fez essa continha É 1.331 Então Dando um fatality aqui O capital vai ser igual A 39.930 Dividido por 1.331 Método MPP Matemática básica Vírgula embaixo Zero em cima Então Três casas Se eu arrancar a vírgula Eu tenho que acrescentar em cima Três zeros Beleza? Vírgula embaixo Zero em cima Só que quando você faz isso Vai dar um samba Ó Quanto é que dá? 30 E 9 9 e 3 Ou seja 3.993 Dividido por 1.331 Vai dar 3 Então C De capital Vai ser igual a 30.000 Você não pode esquecer ali dos zerinhos Então A vírgula Ela não é a sua inimiga A vírgula É sua amiga Em matemática financeira Você tem que saber trabalhar com a vírgula Vírgula embaixo Zero em cima Olha lá Deu 3 Acrescentei os zeros 30.000 Então Esse foi o exemplo 5 Detonamos E aí? Você gostou? Deixa eu olhar aqui a palavra Coloca aí Se você gostou Se você gostou dos macetes Das técnicas Grita Eu Você já sabe Eu Coloca aí Para a gente trocar uma ideia Chegou aquele momento Da gente Bater um papim Para relaxar Para relaxar um pouquinho Você gostou da técnica do arrasta arrasta Então esse é o método MPP É o método que vai te tirar das trevas É o método que vai te aprovar Agora de boa família Enquanto você vai colocando aí Se liga na parada Agora eu quero falar Com você Eu quero te ajudar Você Você que quer ir mais longe E está cansado de procurar conteúdos na internet E gastar concursos caros Que não te trouxeram resultado nenhum até hoje Eu quero falar com você Se você é essa pessoa Que está estudando Já gastou aí rios de dinheiro Com vários cursos Já procurou alguma coisa aqui na internet Não gostou Se você é essa pessoa Cara Eu quero trocar uma ideia Quero falar com você Vou até te fazer uma pergunta agora Você quer aprender A interpretar Questões de matemática financeira De uma forma rápida e simples Na prova do bebê Se a sua resposta for sim Eu tenho um recadinho para você Aqui Essa É a oportunidade Única que você tem De sair das trevas É o nosso curso específico Do Banco do Brasil Não perde tempo não Perde não Venha Vem estudar com a gente Cara Venha Estudar com a gente Cara Eu quero que você faça parte Do grupo dos 5% Porque aqui O resultado é certo Se você se dedicar Se você fizer ali O passo a passo Tudo que nós falamos Cara O resultado É certo Vamos lá Sem rodeios O que nós oferecemos aqui nesse curso O módulo de matemática básica Para você relembrar toda a matemática básica Saber fazer essas continhas Com vírgula A gente vai relembrar tudo isso No módulo de matemática básica Depois do módulo de matemática Básica A gente vai para o módulo de matemática Porque no teu concurso vai cair matemática E é importante que você não negligencie o módulo de matemática básica Uma coisa puxa a outra A base é tudo Como é que você vai aprender logaritmo Que cai na tua prova E a Cisgrã E a Cisgrã-Riadora Se você não sabe potenciação Não vai rolar Não vai rolar Legal? Então a ordem é essa Matemática básica Matemática E claro O suporte ao aluno Pô Marcão E se eu tiver dúvida? Tá aqui Você tem o suporte ao aluno Abaixo de cada aula Tem um campo Para você enviar as suas dúvidas Legal? Então o curso é bem organizado Se parássemos aqui Já seria sensacional Pelo menos o básico da prova você tem ali Mas Marcão Cai matemática e financeira Cai raciocínio e lógico E aí? Como é que eu faço? Calma, agoniado Esse curso está com cinco bônus Vamos lá O certo seria a gente cobrar tudo separado Mas não Está aí Cinco bônus Vamos lá Você vai levar um módulo de matemática financeira Um módulo de estatística E um módulo de raciocínio lógico Tá? Então é completinho Matemática financeira Para o cargo de agente comercial E um módulo de estatística e probabilidade Para o módulo de agente de tecnologia Legal? E não paramos aí Você vai ter acesso também a um e-book Até anotei aqui Um e-book com questões separadas e comentadas Um PDF lindo para você praticar Está tudo lá organizadinho Para você E o último bônus Ele é incalculável Dobramos o prazo do seu curso Ao invés de seis Colocamos um ano de acesso O dobro Então Tudo isso, Marcão É o valor do meu investimento Quanto dá essa brincadeirinha aí? Vamos lá Se somássemos tudo o que nós oferecemos O seu curso sairia Deixa eu até olhar aqui Vou lá na fonte Vou lá na fonte Seu curso sairia por R$ 1.551,90 R$ 1.551,90 Só que hoje Hoje Seu curso está saindo por R$ 12.23,59 Ou R$ 2.37 A R$ 2.351,00 É nem R$ 2.37 R$ 2.351,00 A vista Legal? Está aí a oportunidade Para você entrar Para o grupo seleto E ser aprovado No Banco do Brasil Beleza? Vou colocar aqui o telefone do Júnior Ele já está colocando tudo aí Para você No chat Está colocando o link do curso O telefone dele Mas eu sempre coloco aqui na telinha 021-9702 9702-99443 Aí é só você falar com o Júnior Tá? Manda a mensagem para ele Eu quero Eu quero beber Manda essa mensagem para ele Que ele vai te dar o caminho Com certeza lá no curso Você terá várias aulas, né? Com uma pegada mais aprofundada Enfim Aqui, né? Estou te dando aqui um pedacinho Do que a gente mostra lá no nosso curso Que é uma amostrazinha Do que tem lá no nosso curso Legal? Agora é com você Está aí a oportunidade O curso está com descontaço Um desconto aí Pô, insano E agora é com você A oportunidade está aí Para você virar o jogo Com a matemática Agora vamos lá Questões de prova Da banca CIS Gran Rio Isso aqui já é um conteúdo exclusivo Para quem é aluno Tá? Isso aqui é um conteúdo exclusivo A parte 2 da aula Já é um conteúdo exclusivo Para você Que faz parte do grupo Dos 5% Então, para você Que é aluno Daqui a pouco Vamos disponibilizar Essa segunda parte da aula Lá no seu curso Tem lá a disciplina Aulas do YouTube E esse conteúdo Nós disponibilizamos Lá para você É exclusivo É só para quem É aluno MPP Legal? Então, daqui a pouco Vai estar lá Essas questões Para você Maratonar Legal? Daqui a pouco Vai estar lá Para você Bonitinho Para você Maratonar E, por fim Para a galera Que não é aluno Para não ficar triste Quer ter acesso Ao resumo Dessa aula Da parte 1 A parte 2 É só para quem é aluno Aí não tem jeito Aí você tem que virar aluno Para ter acesso A parte 2 Porque é um conteúdo exclusivo Para o grupo dos 5% Por isso que eu falei Que é diferenciado Aí não seria justo Com eles Que pagaram o curso Aí vai De cada um Agora, a parte 1 Para você ter acesso Ao resumo Você tem que entrar Para o grupo VIP O grupo VIP Do Banco Do Brasil Então, entra aí Para o grupo VIP Que daqui a pouco A gente vai disponibilizar O resumo Dessa aula Para vocês Beleza? E aqui vai a nossa Mensagem de sempre Lembre-se Que o estudo É a estrada Que levará você Onde deseja Chegar Insista Persista E não desista Matemática Para passar Valeu família Um abraço Obrigado E aí E aí Obrigado.